Quando eu li o seu currículo, eu estava esperando um senhor idoso, de cabelos grisalhos, roupa escura, de repente aparece um garotão jovem, sapato branco também. Tem algumas perguntas, várias. Estou adorando. Eu esqueci meus óculos. E muitas pessoas que desconhecem e que acabam tomando mais cuidado, aumentando a segurança. Igual também, desculpe interromper, salário. Como é que a pessoa coloca, falando que ganha tanto, para que aquilo é mentira. Eu queria ganhar aquele dia. Ah, na internet. Deve ser enciclopédia. Dá para retificar, dá para tirar, porque isso é uma exposição também devida. Você está ganhando quanto na internet? Está ganhando bem na internet. Está ganhando mais do que você ganha. Estou ganhando mais do que eu ganho. Depois me manda os links, Carlos. Depois me manda os links para a gente ver. Ah, legal. Bacana isso. Isso é importante. Tem o Tiago, o pai do Gabriel, que está perguntando o seguinte. Doutor, será que chegaremos um dia a ter um assassinato digital, já que ultimamente as relações interpessoais estão cada vez mais digitais? Legal essa pergunta. Exatamente. Não entendi. Excelente. Um assassinato digital. Perguntou se é possível ter um assassinato digital lá na frente. De tanto que... Como é que você vai matar um computador? Então, é, mas você pode induzir alguém por meio da tecnologia, né? Hoje, já se fala, por exemplo, induzimento, instigação, auxílio ou suicídio pelos meios digitais. Muitas pessoas que deram fim à vida foram motivadas por redes sociais. Eu sou do tempo do Orkut, né? Então, isso já revela também um pouco aí a minha idade. E no Orkut, antes do Facebook, tinha muito isso. Tinha comunidades que você colocava lá um pensamento, as pessoas, ah, se mata. Ah, eu penso em me matar. Em vez das pessoas ajudarem, elas davam meios. Ah, você pode fazer isso, você pode tomar esse remédio, você pode colocar um travesseiro, você pode... Ah, é verdade. Então, já foram condenadas. Nós temos um caso do entendimento do Rio Grande do Sul, ao São Paulo, salvo engano, que entendeu por estupro virtual. Percebam que o crime de estupro, ele pressupõe a conjunção carnal. Eu preciso ter um ato físico, mas diante daquelas circunstâncias... Foi muito criticado pelos juristas, etc. Eu estendi a legislação, mas nós tivemos um magistrado que entendeu que pelos meios virtuais aquilo se assemelhava ao crime de estupro. E também teve condenação. É um julgado, vocês podem pesquisar. Então, nós não podemos duvidar de nada quanto à pergunta dele. Pode ser, sim, que a gente consiga, de certo modo, influenciar alguém. Imagine hoje os sistemas, entrando na sua área agora, de medicina, que são robôs que operam, que são robôs que medicam. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, você me corrige. São robôs que conseguem fazer um procedimento cirúrgico, que conseguem, em determinado horário, te dar a sua medicação. Agora, imagina um criminoso digital, um craque, que acessa esse sistema e dá uma medicação, por exemplo, que você é alérgico. É um homicídio ou não é? Exatamente. Quem matou foi a máquina? Não, quem estava controlando? Então, a pergunta é muito interessante e a gente pode ver cada vez mais isso à medida em que sistemas críticos que lidam com a saúde estão online. Tudo que está online está correndo risco. Tem a possibilidade, né? A sua TV está online hoje. Alguém pode acessar a sua TV. Os móveis estão indo para online. Então, todas essas questões também geram essas reflexões. Excelente pergunta. Excelente mesmo. Até teve um caso daquele rapazinho que se matou porque descobriram que ele era homossexual e recebeu um beijo de um colega e logo depois de algumas horas, você lembra disso, amor? Ele acabou tirando a própria vida. Indiretamente, as redes sociais contribuíram para que ele se suicidasse. Exatamente. Ele foi super... Com certeza. Foi um induzimento. Foi uma instigação. Foi um, né? Induzimento, instigação, auxílio. Nós temos aí todas essas questões. O bullying agora, né? Nós tivemos um enrijecimento da legislação. Agora, nós temos lei de 2023. Uma das primeiras leis desse governo. Enrijeceu as penas da lei de racismo, a 7716. Então, a injúria racial por meios de redes sociais, ela é mais grave. Ela é punida ao triplo. Nós temos agora penas maiores para o preconceito cometido e, principalmente, agravadas quando ele é cometido por meio da internet. Porque a internet, ela potencializa a ofensa. Daqui a pouco, todo mundo está divulgando, compartilhando. Então, o dano é maior. Por isso que o legislador está alterando a legislação para fazer frente a esses criminosos. Como essa novela que está tendo agora, a travessia. Ela iniciou dessa forma, né? A moça, ela não matou a brisa. Lembra, amor, no comecinho? A brisa. Ela não matou. Ah, sim. Colocaram a cara dela num corpo. Linchamento. Mas fizeram isso comigo também? Isso aconteceu real. Não, mas fizeram de brincadeira. Ah. É, sim, pode ser. Fizeram de brincadeira. Não sei se for tão... As montagens são... E puseram no meu rosto, tanto é que puseram na sala da produção da prática. Ah, é? E eu digo, ah, eu era assim, mentira, era magrinho. Sarado. O lado bom, né, Dalí? Mas uma pergunta também que talvez não tenha... Você me deixou tão à vontade. Opa, que honra. Diante a minha ignorância. Prazer, que legal. O que você acha do VR... Como é que se chama? Do futebol que tem o VAR? Ah, o VAR, sim. O VAR. Muito criticado, né? Muito criticado. Mas não é bom ter o VAR? As pessoas dizem... São dois lados, né? São duas correntes. A primeira corrente são pessoas que dizem que isso acabou com o ser humano, né? Que são... Hoje o VAR detecta situações que seriam imperceptíveis. Ao olho humano. Por outro lado, vem as questões. Poxa, é tecnologia. Tá lá, tá lá. Aconteceu, aconteceu. Tanto que na Copa, acho que muitas pessoas também... Eu tava lá torcendo, era gol, daqui a pouco anulado, anulado. E você via situações, eram situações ali de centímetros, né? Mas é como eu disse. Mas é um pouco desumano, né? Sim, tirou o humano. Por que, amor? Você acha? Pelo seguinte. O impedimento é quando alguém está atrás do último homem de um time. Isso é um impedimento. Às vezes, é uma mão. É o dedo. É, sim. Não são os pés. Mas isso não é bom? Dependendo pra quem... É bom, não. Mas eu digo que é desumano. Depende do sentido do contexto. Porque, por exemplo, se não houvesse o VAR, o Flamengo não teria perdido. Porque aquele quarto gol... É o jogo de ontem. Não, aquele quarto gol foi legítimo. Foi legítimo. Os palmeirenses não vão gostar. O jogador estava atrás do... Nem tocou no goleiro do Flamengo. Mas se não fosse o VAR, eu estava gritando. Mengo! E agora eu fico calado. É, mas ajudou a gente na Copa, né? Então, assim... Ajudou, né? Ah, tem o Lá e Ká também, né? Então, tecnologia... Mas é válido. Eu gosto do VAR. Sim, sim. E tem muitos críticos... A gente vai ver cada vez mais, né? A tecnologia servindo ao esporte. E é algo que não tem retorno. De onde que surgiu esse VAR? É brasileiro ou não, né? Não, é internacional. É internacional. E o que vai acontecer? O juiz, ele perdeu o papel dele? Mais uma vez a gente volta. Não perdeu. É, não perdeu. O ser humano está lá ainda. Olha quantos anos... Eu lembro, é mesmo. No vôlei, aquela risca que eles faziam, né? No tênis. No tênis. Você pega ali as questões da bola. A bolinha, metade da bolinha na linha. Então, assim, o ser humano continua indispensável. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Mas ele vai se adaptar a lidar com isso. Porque ele tem que ver como uma aliada. E não como uma inimiga. É a minha visão. Isso é verdade. Imagina o cara lá na pressão. Foi ou não foi. Agora ele tira o peso. Olha, eu achei que não. Mas vamos revisar. É verdade. É uma aliada. Ninguém está xingando mais a mãe do VAR, né? É. Agora eu vou xingar a mãe do VAR? Não, né? Antigamente eu xingava a mãe do juiz. Quando o VAR aparece, ele tem que botar o VAR. Os jogadores não vão para cima do juiz. São fração de segundos. Aqui eles param 5, 6 minutos. Exatamente. Por causa de um gol. Mas aqui tem VAR. O que vem todo... Aqui já tem VAR. Nossa, claro. Sim, sim. Então, o juiz está na dúvida, vem todo mundo para cima dele. Tira a dignidade de um juiz. A sua autoridade máxima passa a ser nada. Os caras começam a xingar. Aquela pressão. Os jogadores em cima. Na Europa não tem isso. Eu acho que quem inventou o VAR foi um juiz. É. Não, foi a mãe do juiz. A mãe do juiz. A mãe do juiz. A mãe do juiz, coitado. Ela foi poupada, né? Foi poupada. É verdade. É verdade.